Então gente, o vídeo de hoje vai ser aniversário surpresa, porque hoje é o aniversário do meu irmão Eduardo, ele faz 33 anos e resolvi fazer o aniversário aí de uma surpresinha pra ele. Ele mora aqui nessa casa sozinho, aqui no Brasil, já faz mais de 10 anos, 12, 13 anos. Meus pais moram no Japão, inclusive eu também moro no Japão, e comemorações de aniversário eu sempre tento comemorar com algo, não deixo passar em branco. Não ia fazer nada, mas aí eu parei e pensei, tô no Brasil, faz tempo que eu não vejo meu irmão, é a primeira vez que a gente mora depois de adulto, faz muito tempo que ele tem essa comemoração de família. Aí chegou hoje, deu a louca, vamos colocar aí a mão na massa, chamar aí meu irmão, minha cunhada, meu sobrinho, minha irmã, e bora fazer esse negócio, vamos fazer uma coisa diferente, né? Não sei como vai ser, como que ele vai reagir, mas já tô ansiosa aí, né? Preparamos tudo em última hora, mas conseguimos aqui, ó. Um salgadinho, um bolinho, um bexiguinhinho. Estamos esperando o Du, ele sai às oito horas, onde ele trabalha, e vamos aí. Vamos apagar a luz já. Estamos esperando o Du. A vela provisória. Ixi, e nós estamos esperando a minha irmã também, que a gente vai fazer uma ligação, ao vivo, porque ela mora em São Paulo. É nóis, ela ligou, pode ligar. Oi, cíji. Oi, cíji. Oi. Tchau! Surpresa! Parabéns para você Cansarás a você Bravo, bravo, simo Bravo, bravo, simo Bravo, bravo, simo Bravo, bravo, simo Bravo, bravo, bravo Uuuuuh! O que é isso? O que é isso? Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! O que é isso? Fixa aqui, eu não vou pra cá! Fixa aqui, eu não vou pra cá! É besta! É besta! É besta! Bravo, bravissimo! Bravo, bravissimo! Bravo, bravissimo! Bravo, bravissimo! Bravo! E aí E aí E aí É isso ai gente, deu tudo certo, a surpresa, o vestido quase já foi tudo, já estouraram, já mais da metade, todo mundo feliz, todo mundo com a barriga cheia Olha o tamanho da Lapa Aniversariante, o que você achou Dudu, a surpresa Dudu? Gostei, como que é? Dá o joinha no nosso vídeo, canal, se inscreva Dá o joinha no canal dela ainda A gente está vendo vocês compartilharem É isso ai Espero que todo mundo tenha gostado E até a próxima, tá gente? Beijos e fica com Deus Tchau, tchau 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 Tchau